VEI DE SOUND ZE dera sayfa mara nanda lover ZE dera sayfa mara bago ZE der авarana nega ZE dera sayfa mara nanda lover ZE F послед деньsyfa mara g долго Se me passa, minha cidade é negue Se dera saia para amar, a minha casa é negue Amazon, Zarrol Maftos, tu troll Yo man, Silas Rasta, Farai Esse rapado é critico, o teu alegre Porque você entrou em cooperative O passado, tango-çi, se dera ìre Os brusquatusanos no rock Os Kalis Você se inscreva Quando você sai na classe Ora, você vai ver como você diz que quer dizer Eu não estou, eu não estou, eu não estou aqui Não estou aqui no meu lugar Mas tudo alemão é o ser bom O momento não se torna em um luz Onde está na hora de uma fia Eu não estou com a margem Você vai ver como você diz que você tem Essa é, você não está E não está muito mal A força de energia Mas você não está limita Minha que vai dizer Você está na minha casa Bá minha lá que é dano, ano que a holpa Mãe me tirou, essa da warna nega Saça é maher, tá ligado que nega Jimmy Paz, a minha se diga nega Se para lá é pa mar, a minha te abanê Mãe me tirou, essa da warna nega Saça é maher, tá ligado que nega Jimmy Paz, a minha se diga nega Se para lá é pa mar, a minha te abanê A toa é maher, tá ligado que nega Tive-se fantástica, tá ligado que nega Tire-se na holpa, tá ligado que nega Na bola, tá ligado, tá ligado, tá ligado Saça é maher, tá ligado, tá ligado, tá ligado Sa era maher, tá ligado, tá ligado, tá ligado Naia, naia, naia tem o meu amor Saat igual, a minha se diga nega Saça é maher, a minha se diga E a minha se diga mal, a minha se diga Mãe me tirou, a minha se diga Cosa é a minha se diga, tá ligado, tá ligado Eu confesso, com criticam, não voto de Jane Naian, naia, naia, em chico Ai me tirou, a minha teobrinha Não tem a mão, a minha se diga, não vou votar A house, a house, a house, a cidade A mão, a minha se diga, não me dá A minha se diga, não me dá Eles não dizem que estão os homens Não mor Thoughtes? Eles não tentam ser o seu direito Esse voto está teja com a sua família Não tendo que acontece com uma pessoa Eles não resolveu aqui Era o meu mestre Vocês são crianças e crianças Eu aprendo que eles não tornam Eu não tenho seu direito Eu não tenho meu amor Eu não tenho nada Eu não tenho o meu velho Tarei gancho negue Jimei pazam nascite gnegue Se tira zahe pa mara Nam da labane Lai mapsirei Tata warna negue Santai mahir Tarei gancho negue Jimei pazam nascite gnegue Se tira zahe pa mara Nam da labane Lai mapsirei Tata warna negue Santai mahir Tarei gancho negue Jimei pazam nascite gnegue Se tira zahe pa mara Nam da labane Tarei gancho negue 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 Tarei gancho negue